TEMOS O NOSSO CURSO Da magia em nossos corações, a aventura além do horizonte. Só existe uma Disney. Filmes. Magia. Mais. Em Disney DVD e Blu-ray Disc. Este Disney DVD foi equipado com o Disney Fast Play. O filme e a seleção de bônus especiais iniciarão automaticamente. Para interromper o Disney Fast Play, selecione a qualquer momento o botão de menu principal. Disney Fast Play começará num instante. Escutem todos vocês. Você conhece o conto de fadas. Agora, veja-o criar vida. De um jeito que nunca imaginou. O que é isso? Rápido, vamos descobrir. A Bela Adormecida, de Walt Disney. Venham logo. Temos que contar as vossas majestades. No dia em que ela nasceu, joguei-lhe um feitiço que, antes do pôr do sol do décimo sexto aniversário, ela espetaria o dedo no fuso de uma roca de fiar. De seu sono irá acordar quando um beijo de amor lhe despertar. Magia, além de tudo o que já imaginou, transforma este conto imortal como se estivesse sendo contado pela primeira vez. Inigualável nitidez de imagens. Sound Surround até 7.1. Jogos interativos. Prepare-se para despertar seus sentidos e vivenciar o evento em alta definição do ano. A Bela Adormecida, de Walt Disney, pela primeira vez em edição DVD Platinum. Vai ser azul! E o primeiro longa de animação em edição Platinum lançado em Blu-ray Disc de alta definição. Breve. Uma aventura mágica demais para perder. E o primeiro longa de animação emmapada. Bebem-se. 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 Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Entre todas as clássicas histórias da Disney, entre todas as aventuras impossíveis, entre todos os contos de fada, nunca existiu nada como Encantada. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Bem-vindo a Nova York. Obrigada. Gisele, eu vou salvar você. Agora... E quem vai me salvar? Ai. Procure uma linda moça. Eu, eu também queria arrumar uma pra mim. O mundo deles e o nosso mundo... Mas ela pode ser uma princesa de verdade. ...estão prestes a colidir. Muito bem, pessoal. Vamos arrumar essa casa. Ah, o que é isso? E nada jamais será igual. Oh, não. Em DVD e Blu-ray Disc. Como ela sabe... Não canta, não. Pra quê, né? Vamos te conversar. Um homem comum terá que salvá-los antes que o tempo se esgote. Espelho mágico, eu imploro. Me diga onde ela está. Tô falando da 116 com Broadway. 116 com Broadway. Obrigado, espelho. Walt Disney Pictures apresenta... O grande filme do ano. Acabarei com você, seu monstro de metal. Ficou doido? Ninguém esfaqueia meu ônibus. E não foge de mim, maluco de calça apertadinha. Gisele! 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 Ow. Em Disney DVD e Blu-ray Disc. A Pequena Sereia Como uma ousada sereia transformou todo um reino O começo de uma grande amizade E o despertar da música A Pequena Sereia, como tudo começou Um longa de animação inédito em Disney DVD Breve A Pequena Sereia A Pequena Sereia A Pequena Sereia A Pequena Sereia